Estamos aqui na TV Rio Samba, estamos com o carnavalesco Cristiano Bara. Ele é um entrevistado, mas eu que vou falar um pouquinho do prazer que está participando dessa escola, de ter um carnavalesco como ele, que é mais do que um carnavalesco, é o meu amigo. Então assim, vou pedir para ele falar um pouquinho de como está sendo a preparação para o enredo Mamonas para sempre. Mamãe, é uma delícia falar sobre Mamonas Assassina. É uma descoberta muito gostosa, porque eu não vou estar falando só do grupo Mamonas Assassina. Eu vou estar falando de você, Priscila, de mim, do presidente de todos os componentes da escola, de toda a nação brasileira, porque os Mamonas, nada mais, eles cantavam o cotidiano do povo brasileiro. Isso é uma história muito interessante que vai ser contada na avenida, para a gente ter como exemplo que a gente nunca pode deixar de parar de sonhar. É o exemplo que eles deixaram aqui. A gente espera sempre o melhor, isso é claro, pelo trabalho que a gente faz, que a gente desempenha. Mas assim, alguma surpresa ou é segredo? Pode adiantar? Vou ter que cantar um pedacinho do Paulo Tarné. É segredo, não conta ninguém. Não vale? Está todo mundo me perguntando a minha roupa. Aí eu já falei assim, é com o Cristiano, não posso falar, não sei. A sua roupa é o segredo mais bem guardado da inocente que não por rosto. Vocês estão vendo, né? A culpa não é minha, a culpa é do carnavalesco. Obrigada, Cristiano, é um prazer estar aqui se entrevistando. Tenho certeza que vai ser um excelente carnaval, um excelente trabalho. E espero que a gente ganhe, que a gente suba. E vamos juntos. Uma coisa eu vou adiantar para você, na sua fantasia. Você vai brilhar como o sol. Obrigada, Cristiano, obrigada. Um prazer que está passando.